Um momento triste para a TV brasileira. Morre a atriz Suzana Faine, que fez Chiquinha Gonzaga, pai herói e grandes sucessos. Oi gente, a atriz Suzana Faine, de 89 anos, morreu nessa segunda feira 25. Ela estava internada em um hospital em Copacabana, zona sul carioca. Suzana nasceu em São Paulo, ela se dedicou à carreira de bailarina dos 19 aos 34 anos. Sua estreia em novelas ocorreu em 1969 na trama Rosa Rebelde. No currículo, grandes novelas e grandes sucessos. Irmãos Coragem, Dancing Day, pai herói, Chiquinha Gonzaga, hoje é dia de Maria e outros grandes sucessos. A atriz sofria do mal de parto. No cinema, ela brilhou em tudo o que fez. Então aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.